Aí, ontem eu vi um bagulho muito interessante, mano. O quê? O que acontece? Eu tava lá no hltv.org, aí eu vi um tópico. O tópico era Counter-Strike 2 Omega Lu. Tá. Aí eu cliquei, óbvio. Aí, mano, o cara falando que tipo assim, que esse Counter-Strike 2 é miada e blá, 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 e que poderia ser muito melhor. Aí ele colocou uma referência da Unreal Engine, que é o que o pessoal usa pra fazer vários jogos aí, vocês estão ligados? Tá ligado, tá ligado. E aí, aparentemente, rolou um update dela, que a parada agora tem, tipo assim, é muito mais simplificado de você criar esses mundos ultra-realistas. E, aparentemente, com esse update que ela teve, sabe o que vai dar pra você fazer? Você combar o rolê do ChatGPT com a Unreal Engine. O que isso quer dizer? Você vai poder falar pro ChatGPT como que você quer que o seu jogo seja, o ChatGPT passa pra Unreal e a Unreal faz o game com base nisso, velho. Eu tenho certeza que esse game ia ficar uma bosta, velho. Tipo, por texto você pode criar um jogo. É, mas eu não confiaria nesse game aí, não. Se a jogabilidade será boa ou não, não tem como saber. Mas já criaram um novo CSGO rodando nessa Unreal Engine. E de verdade, graficamente falando, repito, graficamente falando, tá muito, muito melhor que o CS2. Eu sei que hoje é 1º de abril, mas não é zoeira. O que eu tô falando aqui é real e eu vou mostrar pra vocês. Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachano337. Rapaziada, pra começar, o que é um Unreal Engine? O Unreal Engine nada mais é do que o motor gráfico. Assim como o Source 2, assim como o Source 1. Source 2 é o motor gráfico mais recente da Valve, o motor gráfico que ela utiliza para criar jogos, ou então, realocar jogos que anteriormente rodavam na Source 1. Foi exatamente isso que ela fez com o CSGO. No caso da Unreal Engine, a mais recente é a Unreal Engine 5. E muitas pessoas já conseguiram recriar o CSGO nesse motor gráfico, que potencialmente falando, ele consegue criar jogos com gráficos melhores que o motor gráfico da Valve, no caso, o Source 2. Nesse vídeo, iremos comparar algumas cenas do CSGO com as mesmas armas, as mesmas skins, nas mesmas posições, no Source 1, Source 2 e no Unreal Engine 5. Antes que vocês falem alguma coisa, obviamente que graficamente falando, o Unreal Engine 5 é muito melhor. Porém, isso não quer dizer que se um novo CS fosse criado nesse motor gráfico, ia ser melhor. Afinal, o CS é um jogo competitivo, então há muitas coisas mais importantes do que os gráficos. A mudança gráfica do Source 1 para o Source 2 já foi grande, já foi muito boa. Eu, pelo menos, achei. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte. Será que se os gráficos fossem melhores ainda, talvez eu estragaria um pouco do jogo? Porque a Valve conseguiu mudar o jogo graficamente, tá mais bonito, porém a jogabilidade é a mesma. Quem sabia jogar CSGO, não desaprendeu a jogar CS2. Isso é muito importante, rapaziada, e nisso a Valve acertou. Vamos lá, rapaziada, assistiremos juntos esse videozinho aqui, ó. Source 1 vs Source 2 vs Unreal Engine 5 Counter Strike Comparison. Fisk, Fisk, inglês e espanhol é Fisk. Vamos lá, Source 1 vs 2 já mudou, né, Source... Nossa, mano, sem brincadeira. Source 1, CSGO no caso. E, ó, quero fazer um comentário. Não me xinguem, estou sendo sincero, não estou cuspindo do prato que comi. Mas depois que eu joguei o CS2, quando eu entrei no CSGO, eu achei muito feio. Nossa, eu achei muito feio. Quem teve a chance de jogar CS2, comentem aí se tiveram a mesma sensação. Mas enfim, ó, CSGO, CS2, muito mais bem iluminado, pô, muito mais bonito. E Unreal Engine, meu pai amado. Ó, AK no Source 2, mudou bastante, né, pra AK do CSGO. E AK do Unreal Engine, que é muito parecida com AK do CSGO. Mas esse cenário do Unreal Engine também, nossa senhora, muito louco. Vamos ver mais, quero ver mais, ó. Faquinha do Caçador. Gente, CSGO tava muito feio. Como eu não consegui perceber, era muito amor pelo jogo. Alpe, Source 2. Inclusive, quem não viu, Alpe mudou. O modelo 3D da Alpe mudou, porém, vai uma curiosidade. Algumas skins antigas do CSGO não se adequam a esse modelo novo de Alpe. Então, algumas skins mantêm o modelo antigo. Olha que bacana. Mas, ó, Source 2, muito louco. Unreal Engine, não tem nem o que falar. Meu pai amado. Source 1, feio demais. Muito feio. Feio igual o Paulinho. Nossa. Essa, essa, não, aí... Aí eu já prefiro a explosão do Source 2. Aqui o Source 2 ganhou do Unreal Engine. Não tem como. Essa explosão tá muito feia, cara. Muito feia. Todo respeito. Tá muito feia. Não dá. A do Source 2 vence. Deixa eu ver a Molotov. Aí a Molotov... Não, aí... Temos um porém aí. Temos um porém. Porque eu sei que muitos girão. Dog. O Molotov do Unreal Engine tá muito mais realista que a do CS 2. E não tá. Eu provo pra vocês que não tá. Ó. Essa é a Molotov do Unreal Engine. Realmente. É bem realista. A chama, principalmente, é bem realista. Mas, assim... Aquele detalhezinho roxo no chão da Molotov do Source 2... Isso... Tá ligado? Isso ganhou. Isso dá vitória pro Source 2. Porque quando o jogo foi lançado... Muitas pessoas criticaram esse roxinho no chão. Falaram que não tinha sentido. Porém... Esse detalhe do roxinho no fogo, mano... Trouxe mais realismo. Pra quem tá duvidando... Ok. Imagens dizem mais que palavras. Então, nesse aspecto de realismo... Source 2... Pense... E o Real Engine. Agora, os caras tampando a Molotov com uma Smoke. Preciso ver de novo pra avaliar. Sei lá. Não consigo dar uma opinião. Pô, aqui parece que ele tá filmando... O monitor pro celular, cara. Não parece? Ó. Mas tá bonito. Tá bonito. Tá bem bonito. Ah, não. Aí... Aí, desculpa. Aí o Real Engine vence. Não tem como. Aqui nessa posição vence. E nessa daqui também, provavelmente. Nossa, cara. Expressada. Até que não ficou ruim a gameplay, não, do Real Engine. Nossa, esse desfoquezinho de fundo é bonito. Não é nada realista, né? Porque, pô, na vida real, né? Tudo bem. Quando o seu olho foca em algo, você não percebe. Mas desfoca um pouco fundo. Mas não dessa maneira. Aí... Aí ficou, mano... Muita cena de filme. Cara, agora que eu percebo o quão ridículo o CSGO era por não ter perna, mano. Não faz sentido. Sem caô. Não, não. Ó, fazendo uma avaliação rápida aqui de gameplay. CSGO, né? Mano, não tem como comparar com o CS2. O CS2 tem uma gameplay muito melhor, né? Por conta da questão ali do sub-ticks. CSGO é 64 ticks. O Source 2 nem tick tem. Isso é bom. Pode parecer... Quando eu falo que nem tick tem, pode parecer que é inferior. Mas não. Ele não tem limitação de ticks. Melhor dizendo. Mas... A gameplay aqui do Ryujin ficou legal também, viu? Ficou bacana. Eu curti. Essa parte aqui também ficou bem legal, mas não tem pernas. Aí é inadmissível, né? Tem que ter pernas. A hora que eu reparei que não tem pernas no Ryujin. Precisava ter pernas. E esse fogo ficou esquisito, né? O fogo... O fogo eu prefiro do Source 2. Alguns meses atrás, bem antes do CS2 ser lançado, né? O CS2 foi lançado não faz nem duas semanas, eu acho. Enfim, mais precisamente cinco meses atrás, o TrueDazzle já tinha recriado o CSGO no Ryujin 5, buscando ali um conceito de como possivelmente seria o Source 2. Vamos ver se ele acertou? Vamos ver se ele chegou perto? Ó, uma Dust 2 completamente diferente da Dust 2 que temos agora no CS2. Mas, como teremos analisar aqui... Não, tá totalmente diferente. Tá muito bonito, tá realmente muito legal, mas... Mas tá muito diferente, né? Não tá muito a ver com o CS2, não. Nem com o CSGO. Essa mira aqui, ainda bem que não veio pro CS2. Essa mira secundária pra algumas armas... Cara, tá muito bonito, né? O vídeo muito bonito. Talvez o próximo CS, né? O CS3 ou o CS2 no Source 2. O CS3, mas... Assim, vamos... Sai demônio no corpo desse cachorro! Isso é uma parada. O CSGO foi lançado em 2012. O CS1.6 foi lançado em 2003. Ou seja, teve uma diferença aí de nove anos. Tudo bem. Lançaram o CS Swartz nesse meio tempo, Condition Zero. Porém, o CS1.6 que fez sucesso em CSGO. Então vamos embora esses outros. Teve uma janela aí de nove anos. E aí agora, em 2023, onze anos depois que o CSGO foi lançado, lançaram agora o CS2. Ou seja, uma janela aí, primeiro de nove anos, depois uma janela de dez. Talvez, talvez, daqui dez anos, onze, o próximo CS se pareça com algo desse tipo. Inclusive, já recriaram a famosa jogada do Zayu de PN50, porém, no Real Engine 5. Eu tô falando dessa jogada aqui. Nesse super motor gráfico, ela ficou assim. Imaginem. Eu não consigo imaginar, cara, uma partida profissional. Assim, cara. Nesse nível gráfico. Ó, é bonito. Mas a ideia do CS não é ser bonito. E ele consegue ser. Mas a ideia do CS é ter uma boa gameplay. Na verdade, rapaziada, por tanto tempo, eu clamei por essas partes dois. Tô muito contente com ela. Tem bugs? Tem, mas é a fase beta. Tô amando. E olha que eu só joguei Dust. Pra quem ainda acha que o jogo não tá bonito. Mano, é porque talvez você ainda não tenha tido a experiência de jogar. Por vídeo, não é a mesma sensação. Vamos lembrar daqueles vídeos que a Móvel divulgou. Daquela cena do Palácio, da Mireige. Ou então, da base TR, do mapa dancente. Ah! Do Bombeá! Da NUC. Tem muita coisa legal vindo por aí. Eu tô animado. O vídeo é esse, mas não fechem o vídeo, porque eu tenho um aviso muito rápido aqui, que é importante. Vocês aí só têm dois dias para preencher o formulário e participar do sorteio da medusa com adesivo lourado do Fallen. O que você tá falando, cachorro? Calma aí. Que medusa é essa? Pra quem utilizar o cupom DOG lá no KDROP, que, pra quem não sabe, é o melhor site de abertura de caixas do mundo, concorre a uma meduzinha. Que de meduzinha não tem nada. É só a quarta alfa mais cara do mundo. Vou sortear nos próximos dois dias. Então, se você ainda não utilizou o cupom DOG no KDROP, use, preencha o formulário. Se você já utilizou e não preencheu o formulário ainda, preencha. É importante. Uma skin que mudará a vida de um de vocês. Enfim, é isso. Recado dado. Tamo junto, galera. Eu, Rinho, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal, cachorro, 337. Falou! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.